Sob a pele, acompanha uma alienígena que vem para o planeta Terra e assume a forma de uma mulher perfeita. Andando por estradas desertas, ela usa a maior arma para atrair seres humanos, sua beleza. Depois de adquirir afeição pela humanidade, ela começa a entrar em conflito com sua própria espécie. Em A Recompensa, Don Hemingway é um notório ladrão de cofres que passou 12 anos na prisão no lugar do seu antigo chefe, Sr. Fontaine. Depois de finalmente ganhar sua liberdade, ele está ansioso para cobrar o que merece após passar tanto tempo de bico fechado. E um épico renascimento para o icônico Godzilla. O monstro mais famoso do mundo está contra criaturas malévolas que, sustentadas pela arrogância científica da humanidade, ameaçam nossa própria existência.